Diálogo passado, passado O passado Eu esqueci Eu esqueci Eu esqueci Eu esqueci Eu esqueci Eu esqueci Eu nunca mais estaré Só e triste Outra vez O ayer Eu esqueci Eu esqueci Eu esqueci Eu esqueci Eu esqueci E um aplauso Para o amor Que a mi Ha chegado Eu esqueci Eu esqueci Tanto E tanto amor Eu esqueci 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 A pausa para o amor que a mim chegou Mil gracias por tanto e tanto amor Vivo enamorado, hoje me he enamorado Que feliz estou Ya todo olvidado, ya todo o passado Eu lhe disse adiós Adiós Já me olvidé Eu lhe disse adiós Eu lhe disse adiós Eu lhe disse adiós Eu lhe disse adiós